Dr. Málgulo José Silva, diretor de defesa profissional e assuntos técnicos da Associação Nacional de Doutores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Unafísico Nacional. Eu quero dizer que o Dr. Málgulo fez uma exposição lá na CPI e eu convidei ele para estar aqui em São Paulo hoje com a gente. Eu gostaria... Você está com a pessoa aqui? Ah, sim. Alô? É, para estar. Oi. Alô? Estou sentindo aqui. O retorno. Pessoal, boa tarde. Gostaria, primeiro, de cumprimentar o senador Paim pela oportunidade e a todos os componentes da mesa. Vou pedir desculpa pela minha... um pouco pressa na apresentação, porque eu tenho uma extensa lei ambiciosa. A ideia é de passar, de semear algumas ideias que talvez não tenham sido ainda bem refletidas. Eu pediria, então, que a gente vá adiante. Eu, primeiro, nós vamos tratar de quatro... Pode antecipar aí. Nós vamos tratar de quatro temas aqui, que é o seguinte. Primeiro, é afastar essa ideia de que se pode falar de sustentabilidade de previdência através do critério de déficit e superávit. Nós temos dados que mostram que tem superávit. Nós temos o TCU em relatório recente, dizendo que não tem superávit. Enfim, tem toda essa discussão. Mas nós vamos mostrar que analisar a sustentabilidade por meio de critério de déficit e superávit é um equívoco, e nós vamos mostrar por um critério científico isso. Nós vamos mostrar que há outras formas de se analisar essa sustentabilidade de um sistema de previdência. E, por exemplo, para o RPPS, nós vamos propor a capitalização referencial. E nós vamos mostrar também que a sustentabilidade não é, ao contrário do que o governo diz, o único critério para se avaliar um sistema de previdência. Há outros critérios, até embasados pela Constituição e com fundamento na Constituição, que nós devemos usar para analisar. Não podemos esquecer o critério social. Nós não podemos esquecer o critério da normatividade. Temos que considerar a sustentabilidade. Então, nós vamos apresentar aqui uma proposta de uma avaliação tridimensional com relação ao sistema de previdência. E nós vamos, ao final, mostrar a grande contribuição que está dando essa CPI da Previdência, que está escancarando o DNA de inconstitucionalidade dessa reforma. E nós vamos mostrar como. Está certo? Nós vamos mostrar que, por falta, pelos inúmeros fatos que têm sido demonstrados aqui nessa CPI, esta reforma não é necessária. E uma mudança da Constituição que retira direitos sociais, que não é necessária, nós temos a ampla doutrina dos grandes estudiosos do direito mostrando se uma mudança que retira direitos sociais não é necessária, ela nasce, ela tem o DNA da inconstitucionalidade. É isso que a gente vai tratar ao final. Então, eu queria dar dois exemplos para vocês, tomando o nosso tema 1, para mostrar que, para refutar a hipótese que traz o governo dizer, olha, nós precisamos melhorar a sustentabilidade, portanto, aqui vamos mostrar a questão do déficit. Vou dar dois exemplos para vocês, vou refutar a hipótese de que eu posso medir sustentabilidade por déficit ou superávit. E em ciência, em metodologia científica, basta um falso para essa hipótese ser afastada. Vou dar dois falsos para vocês. Primeiro exemplo, primeiro exemplo de que eu não posso medir sustentabilidade com déficit. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginemos um sistema previdenciário, em que só entra pessoas com 45 anos de idade. Contribui durante cinco anos, com 10, 11% da sua remuneração, e se aposenta ao final dos cinco anos apenas de contribuição, com o dobro do seu salário. Já podemos nos arregalar nossos olhos, já podemos nos espantar, porque esse sistema de previdência, ele é notoriamente insustentável. Ele é fato notório, até independente de prova, como diz lá no direito. Cinco anos de contribuição e eu aposento com o dobro do salário. Insustentável, não é verdade? O que é desse sistema no primeiro ano? O que eu posso dizer? Superavitário, só tem contribuição. E no segundo ano? Superavitário. Até o quinto ano é um sistema superavitário. Mas é um sistema financeiramente insustentável, notoriamente insustentável. Já se demonstra que o critério seco, puro, do déficit superávit, ele é inviável, ele é cientificamente falso para se demonstrar a sustentabilidade do sistema de previdência. Vou dar um outro exemplo, oposto. O lado oposto agora. Entra no nosso sistema aqui hipotético. Somente pessoas com 18 anos de idade. Somente entram com 18 anos de idade. Contribui durante 55 anos. 55 anos. E se aposentam lá com 73 anos. E se a gente pensar em expectativa de vida ao nascer, só faltam dois anos para ele atingir a expectativa de vida ao nascer. Então, é um sistema de previdência notoriamente sustentável. Contribui durante 55 anos. Só entra gente jovem. Mas sabe o que acontece se eu analisar o fluxo deste sistema de previdência hipotético, número 2 aqui, no ano 56? No ano 56, esse sistema de previdência só tem aposentados. Não tem contribuintes. Ele é deficitário. Ou seja, um sistema de previdência notoriamente sustentável, dependendo de quando eu analisar, por exemplo, no ano 56, ele é deficitário. Ou seja, eu quero mostrar com esses dois exemplos que a hipótese que traz o governo de que eu posso medir sustentabilidade com déficit superávit, ela é cientificamente falsa. É falso. Nós temos que trazer outros elementos para medir a sustentabilidade. Então, no caso específico, no caso específico do RPPS, nós temos que, então, ao tomar a ciência de que não posso medir sustentabilidade com déficit superávit, trazer outros elementos. O exemplo que eu trago aqui para o RPPS, que é a capitalização referencial, ela não pode ser utilizada para todos os regimes. Então, cada regime terá a sua especificidade e deve-se analisar a sustentabilidade sobre outros critérios. E em relação ao RPPS, o regime próprio dos servidores públicos, tem um fato agravante. Além do critério déficit superávit não servir, tem um fato agravante. Desde 2003, não há novos entrantes, porque criou-se o sistema de previdência complementar. Ora, um sistema de previdência onde não há novos entrantes, como é que eu vou analisar esse sistema por déficit ou superávit? É uma estupidez, na verdade. Já era antes, porque o déficit superávit não serve. Se não há novos entrantes, a estupidez é ainda maior. Ora, não bastasse não haver novos entrantes, estão estimulando os servidores que não entraram após 2013, que entraram antes de 2013, estão estimulando, respeito à opção de cada um, estão estimulando a eles a migrarem, a deixarem de contribuir para o RPPS. Ora, como que eu vou tratar o RPPS por déficit ou superávit se eu não permito novos entrantes e estimulo os servidores até 2013, que ingressaram até 2013, a abandonarem o sistema? É óbvio que o RPPS não terá condições de responder a este critério falso de déficit e superávit, está certo? Isso foi trazido pelos estudiosos, na época que propuseram o FUNPRESP, como custo de transição para o FUNPRESP. Já foi precificado, já foi demonstrado que o RPPS, ele tende à extinção com o tempo, até 2060 ele tende à extinção, que os seus gastos em relação ao PIB estão estáveis, e mais do que estáveis estão caindo. Então, essa discussão, simplesmente déficit e superávit, cientificamente é falsa, e mais falsa ainda para o RPPS, onde se bloqueia novos entrantes e se estimula a saída do sistema. Está certo? Podemos... A proposta que eu faço em relação ao RPPS, o que é? É uma tal de capitalização referencial. Eu não vou entrar em detalhes, mas nós temos um estudo, uma nota técnica na Fisco, que mostra o seguinte, se as contribuições forem aplicadas à taxa Selic, que eu peguei nos últimos 20 anos, durante 35 anos, um servidor não paga a sua aposentadoria. Ele paga muito mais do que uma, talvez até três aposentadorias. Então, um servidor que contribui durante 35 anos com 11% da sua remuneração, ele não paga uma aposentadoria, ele paga três aposentadorias, porque o patrimônio formado, o rendimento desse patrimônio, então, formado, é superior à aposentadoria que será paga. Quem quiser detalhes sobre isso, nós temos uma nota técnica que demonstra isso. Então, esse tipo de critério, sim, que mede se o sistema é bom ou é ruim. Gente, nós não estamos aqui para escamotear o que aconteceu em relação ao RPPS. O RPPS sofreu com uma escolha legislativa e governamental, que foi, na Constituição de 88 e com a lei lá de 1990, trazer para o sistema do RPPS quem era CLT, que contribuía com um limite e que passa a se aposentar com a totalidade da sua remuneração. Foi um equívoco cometido no início da década de 90. Nós temos uma entrevista aqui nos slides, que vai ficar à disposição de todos vocês, que nós resgatamos do antigo ministro Valdeque Ornelas, onde ele mostra que 250 mil servidores ingressaram no início da década de 90, advindos da CLT e aposentaram com remuneração integral. Esse tipo de distorção, por erro legislativo ou por uma decisão legislativa e governamental, não esta conta não pode ser apresentada aos atuais servidores. Isso foi um erro cometido lá atrás. Por isso que o próprio TCU, Tribunal de Contas da União, em relatório recente, aponta também essa questão e fala que é preciso separar os grupos de trabalhadores. E esta proposta do TCU vai ao encontro desta nossa proposta, de abrir contas virtuais. A capitalização referencial é uma conta virtual. Não vamos separar dinheiro de ninguém, porque senão você ficaria complicado de apagar os atuais aposentados. Nós vamos fazer contas virtuais, aplicando os recursos daqueles que contribuíram durante os 20, 35 anos, segundo a taxa Selic, já que remunera os bancos, que remunera o patrimônio do trabalhador também. E isso nós demonstramos que é suficiente para pagar não só uma, mas quase três aposentadorias. Eu vou pular essa parte de que apresentam os sistemas, para a gente estar com certo tempo, mas o sistema atual que se apresenta de repartição simples, ou seja, onde os ativos pagam os aposentados, em relação ao RPPS foi rompido. A solidariedade, em termos de gerações, foi rompida quando? Com a criação do Fulprespe, se eu não deixo entrar novos servidores. Então, a proposta alternativa para se medir a sustentabilidade do RPPS, nossa, é que se faça esta capitalização virtual, ou referencial, ou nocional, como queiram, ou seja, se criem contas e se avaliem o patrimônio acumulado dos servidores, e nós vamos concluir que é altamente sustentável você falar numa aposentadoria de um servidor público aos 35 anos. Então, ficou a impressão, com a nova proposta da reforma da Previdência, do relator, que o RPPS é o vilão da Previdência, muito pelo contrário, não é vilão da Previdência. Então, já falamos sobre o ministro. Então, esses servidores que entraram de 93 a 2013, foi quando instituíram a contribuição em 93, de 11% sobre a totalidade, e até 2013, quando então criaram esse tal de Fulprespe, que, então, há um limite da aposentadoria, criou-se uma Previdência complementar, mas esses servidores, desses 20 anos, contribuem com a totalidade, que ingressaram nesses 20 anos, contribuem com a totalidade da sua remuneração. E temos, como diz, repito, quem quiser consultar o nosso site, tem nota técnica demonstrando que eles pagam não só uma, mas muito mais do que uma aposentadoria, para sempre, não é por 10 anos, não é por 5 anos, é para sempre. Certo? Vamos adiante. Eu peço um pouco de paciência, embora, porque a gente tem um pouco de coisas ainda para mostrar. Eu falei da questão do TCU, já podemos ir adiante também, que eu já me referi a isso. Isso que eu acho importante, por isso que eu peço a paciência de vocês, mostrar que essa ideia do governo, de que sustentabilidade é o único critério, é falso. É falso. Eu, buscando inspiração lá no Instituto Australiano, nós propomos avaliar um sistema de previdência. A sociedade precisa parar e pensar, o meu sistema de previdência é bom ou é ruim? A proposta do governo é, vamos olhar só as contas. A nossa proposta é não. Nós temos que olhar a questão social, nós temos que olhar as contas, e nós temos que olhar se a normatividade, se o sistema de normas é bom também. Daí uma avaliação tridimensional. Então, a gente fala que é preciso olhar, é um nome que a gente criou, que pode ser alterado esses nomes, mas a ideia de se olhar o lado social, a conformidade social, será que o... E essa conformidade mede o quê? O quanto a previdência atende ao direito individual e socialmente relevante e dignidade da pessoa humana. O quanto que o nosso sistema de previdência protege socialmente as pessoas. Então, vamos avaliar isso, tem uma nota para isso. Vamos avaliar a sustentabilidade, essa questão financeira, não pelo critério do déficit superávit, que nós já demonstramos que ele é cientificamente falso. Mas vamos analisar a questão da finança, sim. Mas vamos analisar também outra questão, que é a normatividade. Essas leis que estabelecem a arrecadação, combate a sonegação e combate as fraudes na concessão de benefícios, são boas? Estão sendo bem aplicadas? Que notas o nosso sistema de previdência na área de normatividade vai obter? Porque a proposta é só olhar só as finanças. Será que o nosso problema não vai estar na normatividade? Ou seja, em leis ruins, em aplicação de leis ruins, em enfraquecimento do sistema de fiscalização e cobrança? Como nós já vimos aqui, e isso nos traz para o tema de hoje, que é os devedores com Tomazes. Então, a nossa proposta que eu deixo, e paro por aqui, porque é uma ideia para ser debatida, é não entrar nesse discurso de avaliar sistema de previdência somente com questão financeira. Nós temos que analisar a questão social, a questão financeira e a questão da normatividade de um sistema de previdência. Vou adiante, desculpa aí a pressa, que é para a gente conseguir abordar tudo. E aqui é um certo resumo do que tem feito a CPI da Previdência, no sentido de tudo o que ela disse converge para se encontrar, para se identificar na reforma da Previdência, o DNA de inconstitucionalidade. E como que é isso? Segundo os estudiosos do direito, e eu não vou entrar em detalhes nisso, uma alteração na Constituição precisa passar pelo teste da proporcionalidade. Ou seja, se a Constituição vai ser alterada para alterar direitos sociais, ela tem que passar nesse teste. E esse teste, podemos ir adiante, esse teste da proporcionalidade, ele exige três coisas. Eu pulei algumas coisas em função do nosso tempo. Exige três coisas, exatamente aí. Ele exige que esta mudança seja adequada, que ela, executada, ela atinja os seus fins. Mas, mais importante, e é aí que diz respeito à CPI, que ela seja necessária. Ou seja, traduzindo para vocês, que não haja outros meios menos restritivos em relação aos direitos sociais. Se eu perguntar, há outros meios menos restritivos em relação aos direitos sociais. E a resposta for sim, então, esta proposta, ela é inconstitucional. Ela tem o DNA da inconstitucionalidade. E a nossa CPI da Previdência está mostrando isso à fartura. O quanto nós não cobramos os devedores quanto mais, o quanto nós concedemos parcelamentos especiais com amnistia. Então, olha só o que é essa proporcionalidade. Precisa ser adequada, se os meios alcançam os objetivos, eu foco principalmente na necessidade, se não há outros meios menos restritivos, e também seria de se estudar essa tal razoabilidade, ou seja, se o resultado atingido não tem um sacrifício social muito grande. Mas eu chamo a atenção para vocês, principalmente para esse aspecto da necessidade. Vamos adiante. Ainda, vou focar só na necessidade, ainda que fosse adequada, não é adequada porque eu mostrei que ela busca só a sustentabilidade e esse não é o único critério. Mas ainda que fosse, ela, esta PEC, ela vem sem que se busque outros meios menos restritivos para os direitos sociais. E é isso que a CPI está mostrando. Vamos adiante, que aí a gente vai fazer uma relação. Olha só o que a CPI já demonstrou. Não foram esgotados todos os meios de combate à sonegação das contribuições para a Seguridade Social, em especial das contribuições previdenciárias. Não há investimento no combate à sonegação. Sabe quantos auditores hoje nós temos a menos do que há seis anos atrás? 1.500 auditores. Nós temos 2.500 auditores prontos para se aposentar. E são eles que combatem a sonegação das contribuições previdenciárias. Então, precisa de algum fato mais escancarado para mostrar que não se combateu a sonegação? Acho que esse é um fato bem evidente. Não foram esgotados todos os meios para agilizar e dar efetividade na cobrança dos devedores da Previdência. Isso, essa audiência está dando conta de demonstrar. Não foram extintos os benefícios fiscais economicamente ineficientes. O que está dizendo isso, Mauro? O secretário da Receita Federal foi lá na CPI e disse que era uma série de medidas que deveriam ser tomadas pelo governo e que não foram. Não sou eu que estou dizendo. Ele disse que há benefícios fiscais ineficientes que não foram revogados. Quem disse? O Mauro disse. Confessado pelo governo. Eu acho que depois daquela palestra do secretário, essa reforma simplesmente tinha que ser suspensa. Suspensa. Num país que prezasse por um Estado democrático e direito realmente. Mas eu tenho certeza que a questão política vai dar conta disso. A desoneração da folha de pagamento, também o secretário da Receita Federal confessou, que causou grande perda de recursos e não trouxe benefícios econômicos, continua produzindo efeitos. Tudo isso, gente, eu estou mostrando para vocês o quê? As medidas menos restritivas de direitos que dariam conta de eliminar o déficit, se é que ele existe, não foram tomadas. CPI está mostrando isso. Podemos ir adiante? E esse aqui, que vem sendo muito tocado, o governo, e nós temos também sobre isso, anota a técnica número 3, quem quiser está no site, mostrando os malefícios dos refisos, os parceramentos especiais. Desestimula o pagamento voluntário. O governo diz que perde 18, 19, vai, bilhões por ano. Nosso estudo diz, não são 19, são 50 bilhões de tributos por ano que deixam de ser arrecadados, porque o contribuinte perde o estímulo de pagar voluntariamente seus tributos, está certo? Então, em relação a todos os tributos e também em relação às contribuições para a Seguridade Social. Gente, isso é tão escandaloso, que essa questão do refis, o relatório da Receita Federal, o relatório da Receita Federal diz, senhor ministro, está aqui o prejuízo do refis, desse projeto de lei de conversão dessa MP. 543 bilhões. Está dito isso lá. Mas será que ela, quando editou, a medida provisória foi contra? Olha só, senador Paim, ao editar a medida provisória do refis, a Receita falou, sou contra, é ruim para o Estado. e o ministro e o presidente da República implantaram. Olha, nós estamos em estudos, dentro da Ana Fisca, em debates, porque, em tese, isso configura improbidade administrativa. Agir de forma negligente na cobrança de tributos. a autoridade recebe a informação de que é ruim para o país e implementa a atitude. Então, nós estamos em estudos para apresentar uma representação nesse sentido, porque é muito escandaloso. A autoridade tributária diz, é ruim para o Brasil, é ruim para o país, é ruim para o horário público. O que faz o ministro? Implementa. Bom, só, então, já estou concluindo, mais um minuto, eu concluo. Não são esgotados todos os meios de combate à fraude. O TCU disse, 56 bilhões. Está certo? Então, tudo isso a CPI já demonstrou e tudo isso afeta a necessidade. Recursos de contribuições para a Seguridade Social são desviados por meio de hidro. Isso, está lá na Constituição, é escandaloso, todo mundo já demonstrou. Teve uma questão que foi traga aqui por essa CPI, que é a questão dos desvios de recursos da Previdência. Quando a Previdência, ela era superavitária, se é que existe déficit hoje. Então, há estudos mostrando que foram desviados bilhões em recursos que atualizados para os números de hoje dariam um e meio trilhão de reais que não voltaram para o caixa da Previdência. Item 11, e no 12 a gente acaba, item 11 foi trago aqui que o sonegador de contribuição previdenciária não vai para a cadeia. Nós temos um estudo também antigo sobre isso, é preciso mudar a lei para dizer, sonegou, independente de pagar, você vai para a cadeia. Gente, essa é boa. O último... Sonegou, vai para a cadeia. O último ponto, o último ponto que eu peguei agora recentemente no relatório do TCU, mostrando o seguinte, as projeções que o governo faz, as tais projeções atuariais, são mentirosas. Quem disse? O Mauro está dizendo. Não. O TCU disse. Está lá. Quem quiser, item 265 do relatório recente que está aqui, citado aqui. Ele disse que previram um déficit de, já mostrando números de 2016, de 100 bi em 2016 e no fundo era 60 bi. Como fazer um debate na sociedade com números mentirosos, com números falsos? Então, tudo isso demonstrado com muita propriedade pela CPI, demonstra o quê? Se tudo isso fosse combatido, se tudo isso fosse eliminado, não era necessário eliminar direito social, e se não era necessário para atingir o objetivo de equilíbrio da Previdência, então, esta PEC, ela tem o DNA da inconstitucionalidade. Se nascer, se nascer, e eu não acredito que nasça, se nascer, se virar emenda constitucional, nasce com o DNA da inconstitucionalidade. Então, é um trabalho que eu vejo com muita competência, que é a contribuição enorme da CPI da Previdência que a Previdência tem dado aí. Gente, eu peço desculpa pelo tempo, desculpa pela correria também, mas o trabalho está disponível lá no site da CPI, eu agradeço a oportunidade. Muito bem, Mauro José Silva, Munafísico Nacional.